Salve senhoras e senhores, começando mais um vídeo, a saga Oxervete, já estamos na parte desmontagem do Oxervete, já saiu um vídeo da caixa de direção, se você não viu esse vídeo e quiser acompanhar o vídeo da caixa de direção do Oxervete E vamos para mais uma surpresa, mais uma surpresa do nosso Oxervete, conseguimos aqui encontrar, falando aí dos pivôs do Oxervete, e lembrando que principalmente o Oxervete é o Paulo, que usa esse esquema aqui, de suspensão, vamos mostrar galera, como é que estamos aqui nos nossos pivôs, lembrando que é 30 anos galera, 30 anos aqui, de muitas lutas, de muitas pancadas, suspensão trabalhando aí Vamos para o vídeo aí, já deixa o like para fortalecer o nosso canal, segue nós nas redes sociais, Instagram, Facebook E aí galera, voltando aqui com o vídeo dos pivôs do Oxervetão Aí galera, perigo total né, para nós cheveteiros, nós, a galera que curte chevete, fala principalmente para esses dois veículos que trabalham né, com o mesmo esquema de suspensão né É mesmo né, é mais ou menos assim ó Aqui é pressionado com a mola Fica mais ou menos assim ó, a mola fica né Aqui ele fica pressionando, esses dois pivôs né, logo aqui né, fica essa parte né, que segura no freio ó Mais ou menos assim ó, essa parte embaixo né, a parte aqui ó, vou tentar o contrário ó, a parte aqui ó, e essa parte aqui ó Fica mais ou menos assim ó, opala e chevete, a mola né A mola fica né, no meio aqui ó Ah, agora eu entendi Os pivôs ficam pressionando né, a mola Olha aí galera, o que acontece né, quando esse pivô né, acaba né, quebrando, que nem no caso aqui ó, como é que tá Vai focar Ó Mano, você pode né É um acidente gravíssimo, nosso gravíssimo, quando é né, só bens materiais bacana né Não assume esse BO É, e muitas vezes né, pode até ser um acidente fatal Não sei na rodovia aí, não sei o que é cheveteiro, que é o aparelho que gosta daquela pisada mano aí ó Ou seja, pivô quebrou né, a roda é, a tendência é Né ó Pode quebrar né, várias coisas, não pode, cara, a gente não Não pode nem pensar né Cuidado com o pivô ó Como é que tá aqui o do mexeramente ó Ó Tudo estourando Uns quatro Estourado, dois inferiores e dois superiores né Que é, os dois em cima e os dois embaixo ó Um Lembrando novamente né, 30 anos né Ó cara, é de novo cara E sempre galera, recomendando aí, comprar né Pivô de qualidade Porque as vezes a gente acaba querendo economizar Olha aí a situação Acabar economizando aí né, muitas vezes né Com pouco tempo você vai ter que trocar né E lembrando que, creio eu né Pouca experiência que eu tenho Lembrando que não sou mecânico né Gosto de sempre né, tá mexendo tá Né Aprendendo um pouco cada dia né Quem quiser comentar aí embaixo né Já comenta, dá aquela dica Isso aqui galera, creio eu que sempre que ele for né Quebrar Ele não vai quebrar de uma vez galera Ele sempre vai começar de cá né Quando você, principalmente o meu aqui O meu sentiu, quando eu meti o giro né Começava você sentindo aquele barulho né Eu sou obrigado a falar Aquele ruído Muitas vezes pode ser outra coisa né Mas você tem a mais ou menos ideia né Quando é o pivô Sentindo esse barulho Quando eu meti o giro É isso aí galera Espero que tenham gostado da dica né E lembrando novamente né O pivô quando vai quebrar Ele sempre vai te indicar mano Vai, você vai sentir qualquer barulho Não vai quebrar de uma vez né É verdade A não ser se você bater nem o carro Em alguma coisa ele quebrar na batida É, realmente Mas ele mesmo Sentar com nenhum problema Ele não vai quebrar mano Não vai Isso é uma super dica né É a saga Ochevette Lembrando que estamos na parte de desmontagem do Ochevette E estamos desmontando uma peça né E vendo que O que que dá pra aproveitar O que que não dá né Lembrando que vai ser feito o projeto Todo do zero né De pintura, funilaria Parte de suspensão Vem a suspensão aí trabalhada né Novidade não Quero comentar agora Vem também o frio Preparado também O nosso Ochevette Que logo em breve né Estamos pensando em futuro né O Ochevette tão ser Turbinado aí Turbinado Que desempadaria né Arroz e feijão E óleo de soja Só os turbeiros que entendeu aí Mas é isso aí Já deixa o like Pra fortalecer o nosso canal Segue nós nas Redes sociais né Youtube Se inscreve né Deixa o like E o nosso Instagram aí Paz no Facebook galera É isso aí Valeu